Galerinha, é verdade que o Mastercard Black do Cicobi é melhor que o Dux? Pois é, muitos rumores sobre o Black Merit do Cicobi. Quando você vai numa agência de uma cooperativa específica daquela agência, no caso o Cicobi, é comum o gerente falar que nós temos o melhor cartão do Brasil, ilimitado. E quando você ouve o gerente falar isso, você percebe que ele está dizendo que o Cicobi Black Merit ele é o melhor cartão do país, segundo o gerente. E eles comparam hoje, inclusive, o Cicobi Black Merit com o Dux. Acaba que chegaram pra gente aqui vários relatos onde o gerente, eles falam que o Cicobi tem o melhor cartão do Brasil. E aí sim, nós vamos comparar os dois cartões. Eu nunca fiz uma comparação, acho que com o Black Merit e apenas o Dux. Eu fiz comparações com outros cartões em si, mas somente dos dois juntos eu não me lembro de ter feito comparativo. Então, eu vou comparar com vocês aqui agora os dois cartões, o Black Merit e o Dux. Bem, gente, pra quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda, há mais de sete anos e meio, na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é pra qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos. E estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos, todos os dias. Além de lives exclusivos pra membros. E poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas. Pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda. E pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black. Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem, eu me lembro também que no hall dos rankings, dos melhores cartões de crédito do Brasil, o Cicobi Black Mert aparecia em algum momento entre os melhores cartões do país naquela época. Só que não existia tanto os cartões supremos como hoje existem. E aí sim chegaram os cartões conhecidos como Ultra Height, os cartões supremos no mercado de cartões de crédito, os cartões de altíssima renda. E aí vieram o Dunks, a Eterno, Centurion, Autos do Banco Brasil, C6 Carbon Black, que pontua 3.5 e ilimitado, entre outros bancos superiores ao cartão Ultra Height. E aí sim, o Cicobi Black Mert, ele sempre foi dessa forma, nunca houve mudanças para o cartão Black Mert do Cicobi. E o Cicobi lançou esse cartão na época e sim, ele era um dos melhores cartões do país na ocasião. A busca pelo cartão era, assim, incessante. O pessoal buscava mesmo pelo Cicobi Black Mert, porque não é todas as agências que trabalham com Black Mert. Então vamos conhecer um pouquinho do Black Mert, comparando com o Dunks 2024, a versão 2024. Bem, o Cicobi Black Mert, ele tem aí consigo a bandeira Mastercard Black. Já o Dunks, ele trabalha com a bandeira Visa. Então Visa Infinity versus Mastercard Black. A anuidade do cartão Cicobi Black Mert varia de cooperativa para cooperativa. E esse cartão não está disponível em todas as cooperativas. Varia de cooperativa para cooperativa. Anuidade, ela varia entre R$750,00 a R$1.500,00 para o Black Merit. A pontuação do cartão é 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito. É para compras internacionais e nacionais. O spread do cartão é 0% e ele pratica o dólar comercial. Já na questão de pontos, a validade é de 24 meses. A validade dos pontos que são transferidos para o Copera e o Copera você pode transferir para outros destinos. Já também o cartão, você pode ter até 5 cartões adicionais inteiramente grátis, independente também de cooperativa para cooperativa. Pode acontecer da sua cooperativa cobrar anuidade dos cartões adicionais. O cartão te dá acesso ilimitado às salas da MasterCard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, a sala VIP 1 e a sala VIP 2 Express da MasterCard Black. Já o cartão possui acessos ilimitados ao lounge key para o titular, os adicionais e convidados ilimitados. Ainda assim, não existe a mudança para 3 convidados ilimitados, como aconteceu com o Black do Cicred. O Cicobi ainda mantém os acessos ilimitados para o titular, os adicionais e convidados. Os demais benefícios são pela bandeira MasterCard Black. No entanto, ainda o cartão vem com um seguro de proteção junto à versão Black. Junto à versão Black. Então, você não precisa contratar um seguro de proteção, porque o cartão tem em si, junto com o Cicobi, essa proteção para o Black Merit. A nova versão do Black Merit, segundo nossos membros, é essa versão que o Danilo está colocando para você, na vertical. Ficou desse jeito, o novo Black do Cicobi. O cartão não tem acesso ao Priority Pass, não tem acesso ao Dragon Pass. Não existe outra sala VIP que você possa usar no Brasil, nacional, a não ser o lounge key. Então, quer dizer que, se você estiver em um aeroporto que só tem acesso ao Dragon Pass, o cartão não será possível acesso. Vou dar alguns exemplos para você entender. Em Congonhas, antes do embarque, esse cartão não tem acesso somente depois do embarque na Advantage. Em Campinas, o cartão tem acesso em todas as salas do restaurante, o Living, Heineken e também na Amber. Um outro exemplo, no Terminal 2, antes do embarque, você pode usar a sala VIP Urban Cowork, mas é uma sala muito simples para você querer comer e beber e não tem, só para descansar mesmo. Já quem tem o Dragon Pass pode se usufruir do restaurante que tem o General Prime antes do embarque e também a Plaza Premium antes do embarque, que nesse momento está em reforma, mas ela está no Terminal 2 antes do embarque. Então, algumas salas e alguns restaurantes é específico para um programa de fidelidade e para outro. Então, pode acontecer de você ir para algum lugar e não aceitar o lounge key. Pode ser ir para um lugar e só aceitar o Dragon Pass. Então, só para ficar claro para você que o cartão só te dá acesso ao lounge key. E a pontuação é 2,2. Bem, no quesito benefícios, nós temos isso para o Cicobi Black Merit. Lembrando, mais uma vez, que esse cartão não está disponível em todas as agências. Você que vai abrir uma conta no Cicobi tem que perguntar para o gerente se está disponível para você o Black Merit, tá bom? Se eles trabalham com o Black Merit. Já o Visa Infinity Ducks, ele tem a pegada no Visa Infinity. A anuidade do cartão é 1.680, 1.680 em 12 vezes. A isenção de anuidade dele é através de gastos mensais. Então, para isentar anuidade de 1.680 por ano, você tem que gastar por mês. É o valor de 20 mil a 34.999,99% e 35 mil ou mais isenta 100%. O spread do cartão é 4% e ele utiliza o dólar comercial. O cartão ainda se pontua 5 pontos a cada dólar gasto nacional e 7 pontos internacionais. Além disso, você tem aí consigo a compra no Marketplace com o cartão no Curtaí e ganha 3 pontos a cada real gasto. Nessa versão atual, são 4 cartões adicionais inteiramente grátis, também com os mesmos benefícios que o titular, com exceção do Priority Pass. O titular do Ducks possui acesso ilimitado às salas VIPs do Lounge Key, do Dragon Pass e do Priority Pass. E pode levar consigo 3 convidados ilimitados por visita. Já os adicionais do Ducks podem ter acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key e também do Dragon Pass. O Priority Pass será descontinuado em 5 de maio de 2024. Os adicionais também podem levar 3 convidados consigo no Lounge Key e no Dragon Pass. A validade dos pontos do BRB nunca expiram. O programa de fidelidade é o Curtaí, onde você pode transferir para Latam, Azul, Smile, Stop, Miles Go e também agora AwaCore. Além disso, o cartão tem acesso também ilimitado às salas BRB Co-Work em Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont, Goiânia e também Brasília. Sala VIP Club. E também para voos internacionais, a sala VIP Club também do BRB. O cartão a gente dá acesso a estacionamento gratuito para clientes Ducks, somente o titular em Brasília. E o cartão tem todos os benefícios do Visa Infinity, como o Visa Fast Pass, que é o acesso mais rápido pelo aeroporto de Guarulhos Terminal 2 e Terminal 3. Bem, eu mostrei para vocês que o BRB tem tudo isso e o Black Merit tem tudo isso. Logicamente, o Black Merit perde para o dano. No entanto, quando o gerente fala que o cartão é o melhor cartão do Brasil, ele se refere à cooperativa dele. Que o cartão dele é o melhor que eles têm no Brasil e não que seja o melhor do Brasil. Então, pode ser que entendemos a interpretação errada dos gerentes, pode ser que eles estejam sendo alimentados pelos seus diretores superiores, que o cartão é o melhor do país e, na verdade, eles não fazem comparação. Porque quando se compara, você percebe que o cartão não é o melhor do Brasil. No entanto, para esse perfil que você busca, pontuação 2.2 e limitado ao longo de aqui, é um excelente cartão. Ainda mais que ele busca os acessos limitados para convidados ainda. Então, o Cicobi Black Merit, ele é um excelente cartão. No entanto, o Dux, ele tem muito mais benefícios, né? O Dux tem a maior pontuação, quase três vezes mais a pontuação do Cicobi, se você comparar a Internacional. O Nacional é 2,2, 4,4 e 6,6. O BRB é 5, então é quase que três vezes a pontuação do Cicobi. Na versão 7 pontos, sim, é três vezes e mais um pouco da versão do Cicobi. Salavip, o BRB ganha em todas, né? Tanto no Lounge Key, no Dragon Pass, no Priority Pass. No entanto, o Lounge Key do Cicobi, ele acaba ganhando como melhor, porque ele é limitado de titular, adicionais e convidados. 100%. O Dux limita três convidados por visita. Então, o Cicobi Black Merit, ele ganharia, no caso, Sala VIP do Lounge Key. Salas VIP do Mastercard Black, o BRB Dux não tem acesso, porque é um benefício da própria bandeira do Mastercard Black. No entanto, o Mastercard Black também não acessa o espaço Fast Pass, que é o espaço que você passa mais rápido pelo Raio-X. Então, o BRB Dux não ganharia no Sala VIP do Mastercard Black, e o Mastercard Black não ganharia do Fast Pass. Os outros demais benefícios, seguros, proteções, praticamente eles empatam, logicamente que um carrega um pouquinho mais que o outro e tal, mas, tecnicamente, eles empatam. São os benefícios parecidos, né? Quando você fala de Sala VIP própria, o Cicobi não tem, então você não vai usar nenhuma outra sala no C, da Mastercard Black ou do Lounge Key. Do BRB não, você tem acesso a salas próprias do BRB, salas do Lounge Key, do Priority Pass e Dragon Pass, e os adicionais do BRB, salas do Lounge Key e do Dragon Pass. A anuidade é bem parecida, né? Até R$ 1.500 para algumas agências, e o BRB R$ 1.680. Isenção de anuidade no Cicobi depende de cooperativa ou cooperativa. Esse problema depende que é chato, porque tem cooperativa que faz, tem cooperativa que não faz. Então, não podemos afirmar que você vai isentar anuidade por gastos. O BRB existe a possibilidade de isenção por gasto, um valor muito alto, mas o cartão é ultra-height, então é um cartão superior. Então, quem tem um cartão como esse, geralmente busca gastar mais devido a sua alta pontuação. Isenção de 4 adicionais grátis, o BRB garante isso, o Cicobi Black Merit não pode se garantir, porque depende de cooperativa ou para cooperativa. Em termos de spread, o Cicobi ganharia do Dux, porque é 0 contra 4. Então, tecnicamente, o Cicobi ganharia nesse quesito também. Mas, de forma geral, você observa que o Dux tem muito mais benefícios, muito mais regalias que o Cicobi Black Merit. Portanto, ele perderia para o Dux tranquilamente, tanto que no nosso ranking dos 10 maiores do Brasil, o Cicobi nem aparece. Então, se o seu gerente falar para você que ele é o melhor cartão do Brasil, você já pode fazer essa comparação para ele. Você pode falar tudo isso que eu falei para você para o seu gerente, porque ele está ciente que o dele não é mais o melhor cartão do Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Fernanda Souza, um grande abraço. Ailton Machi, um grande abraço. Gilzinho Marquinhos, um grande abraço. Alexandre Wesley, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.